Música 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 O tradicional curso para casais nas terças-feiras à noite começará no dia 31 de outubro às 20 horas O curso 3 abordará princípios de relacionamento a dois a partir do livro bíblico de Cantares de Salomão com foco em questões ligadas à sexualidade do casal Faça sua inscrição pelo site da Borda Música 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 Just because you argue a lot, doesn't mean that you fight well. You got to plead with God, so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fighting in prayer. I've never seen anybody do what you did. It's time for you to take off the gloves and fight for your merit. Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord. Raise them up. Fight in the good, fight in the good, fight in the good, fight, good, fight. Um dos melhores investimentos que você pode fazer no seu casamento este ano é participar do Retiro de Casais 2017. Será num hotel Beira Mar, um lugar maravilhoso. Veja aí. Então inscreva-se hoje mesmo em um de nossos estandes, nas saídas do salão e aproveite as facilidades de pagamento. No dia 17 de outubro, às 19h30, aqui na Borda, teremos a aula final do curso Perspectivas 2017, Turma ABC. Vem, participe com a gente, vem entender o plano de Deus para a sua vida e o que Ele tem feito ao longo da história para alcançar todos os povos de todas as nações. e você é nosso convidado. Vem! Música 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 Música